O que passou não volta nunca mais Pobre de mim, que tenho que esquecer Eu vou partir, não vou olhar pra trás Mas se eu ficar aqui, eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto O que passou não volta nunca mais Pobre de mim, que tenho que esquecer Eu vou partir, não vou olhar pra trás Mas se eu ficar aqui, eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto E não vou te esquecer Vem amor Pelo telefone não dá Pelo telefone não se beija Eu quero olhar Eu quero olhar dentro dos teus olhos E me declarar Pelo telefone Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça Pelo telefone não se beija E ter que declarar Um amor assim É muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliguei e vem Desliguei e vem Coração cansado de insistir Desliguei e vem Desliguei e vem Pelo telefone Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça E ter que declarar Um amor assim É muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliguei e vem Desliguei e vem Coração cansado de insistir Desliguei e vem Desliguei e vem Esse amor já está pra explodir Desliguei e vem Desliguei e vem Coração cansado de insistir Desliguei e vem Desliguei e vem Desliguei e vem Só agora descobri Que te amo Sem você Não consigo viver Solidão Bateu forte No peito Não tem jeito Eu tentei Mas não consegui Te esquecer Me dê uma chance Saiba que não quero Te perder Sozinho na cama Coração reclama Sem você Me dê uma chance Saiba que não quero Te perder Sozinho na cama Sozinho na cama Coração reclama Sem você João Zé Marcos Sozinho na cama Sozinho na cama Coração reclama Sem você Sozinho na cama Coração reclama Sem você Sem você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo seu amor que é tão bonito Eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jardim cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar José Marcos, ou saudade E agora olho esta casa tão bonita E lembro que era tudo o que queria Depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando o nosso amor querido Eu sei que você era vaidosa Por isso fiz as tripas coração Pra ver você feliz e orgulhosa Pois não ligo, já dormi até no chão Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita O outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita O outro amar eternamente O outro amar eternamente José Marcos, ou saudade O sol chegou Tão atrevido Penetrando na cortina Eu posso ver Todo o seu corpo Descoberto linda, linda E uma vontade Me queima todo Me queima todo Me pedindo pra ficar Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo devagar Suavemente Suavemente Vejo o seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo Devagar Suavemente Vejo o teu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui Meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Seu rosto Eu vejo Seu rosto Seu rosto Seu rosto Seu rosto João Zé Marcos Ou saudade Você foi E eu fiquei só Só ficou comigo Saudade Essa casa Sem você Sem você É triste Partiu com você A felicidade Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor E ainda sinto Vem me socorrer Nosso lar Se desmoronou Sem você Aqui Eu me desespero Vem correndo E me faz feliz Que eu te darei Um amor sincero Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor E ainda sinto Vem me socorrer Eu estou Morrendo lentamente Com você na mente E no coração Fico louco Com você ausente Vem me tirar Vem me tirar Vem me socorrer Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor E ainda sinto Vem me socorrer Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor E ainda sinto Vem me socorrer 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 João Zé Marcos, ouça o tarde Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Que te roubou de mim Tão sozinho eu andava por aí Sem o amor Sem o amor Sem o carinho de alguém Só eu sei das minhas horas de amargura Sem ser feliz Sem ter ninguém De repente eu encontrei no seu olhar Tudo aquilo que eu sonhava encontrar Seu amor Seu amor caiu do céu Seu amor caiu do céu pra mim Foi tão bonito igual um raio de luar Agora na vida Meu maior prazer É estar ao seu lado Amando você Me aqueço em teu corpo Teus beijos são meus Amor eu te adoro Jamais entre nós Vai existir um adeus De repente eu encontrei no seu olhar Tudo aquilo que eu sonhava encontrar Seu amor caiu do céu pra mim Foi tão bonito igual um raio de luar Agora na vida Meu maior prazer É estar ao seu lado Amando você Me aqueço em teu corpo Seus beijos são meus Amor eu te adoro Jamais entre nós Vai existir um adeus Agora na vida Meu maior prazer Meu maior prazer É estar ao seu lado Amando você Me aqueço em teu corpo Seus beijos são meus Amor eu te adoro Jamais entre nós Vai existir um adeus Amor eu te adoro Amor eu te adoro E eu te adoro João Zé Marcos, ouça o tarde Se você quer ir embora, vá Vá viver nova aventura Se você já não me ama mais Insiste, será loucura Se me vê chorar Pedindo pra ficar Não tem a pena Sei que vou sofrer Mas vou entender Vou sair de cena Pode viver a sua vida Só fecha a porta na saída Eu não vou ficar aqui Não quero te ver partir Não suporto despedida Eu posso até sentir saudade Posso até chorar de dor Agora vou cuidar de mim Vou juntando os pedacinhos Vou viver um novo amor Se você quer ir embora, vá Vá viver nova aventura Se você já não me ama mais Insiste, será loucura Se me vê chorar Se me vê chorar Pedindo pra ficar Não tem a pena Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer Não tem a pena Vou sentir saudade Posso até chorar de dor Agora vou cuidar de mim Vou juntando os pedacinhos Vou viver um novo amor Música 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 As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando Estão me chamando Estão me chamando de louco É você Está me deixando confuso Música Quem vê meu olhar Tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até Escuta aqui o meu coração Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Você é minha vida Música As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco É você Está me deixando confuso Música Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até Escuta aqui o meu coração Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum 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 de saudade Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Vem dizer que sou seu Amiga, venho aqui Lhe pedi por favor Pare de olhar para mim Sempre dessa maneira Teus olhos me obrigam a ser Até o que não posso ser E eu tenho medo, meu bem De pensar em me apaixonar As horas se passam tão tristes Que eu sem você Por que não se apressam e me deixam Somente amiga te ver Eu sei que o tempo mudou Nossa rota, nosso amanhã Fazendo outro alguém Muito antes, meu bem Sem você Amiga, me ajuda Me esquece Me deixe esquecer de ti Eu trago no peito Eu trago no peito A marca do medo E da solidão Eu sei que o tempo Não vai mudar seu modo De pensar Então tire já Então tire já seu olhar De dentro do meu coração As horas se passam tão tristes E eu sem você E eu sem você Por que não se apressam e me deixam Somente amiga te ver Eu sei que o tempo mudou Nossa rota, nosso amanhã Fazendo outro alguém Muito antes, meu bem Sem você Amiga, me ajuda Me esquece Me deixe esquecer de ti Eu trago no peito A marca do medo E da solidão Eu sei que o tempo Não vai mudar seu modo De pensar Então tire já seu olhar De dentro do meu coração Amiga, me ajuda Me esquece Me deixe esquecer de ti Eu trago no peito A marca do medo E da solidão Eu sei que o tempo Não vai mudar seu modo De pensar Então tire já seu olhar De dentro do meu coração E da solidão Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer José Marcos Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andará você? Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer José Marcos Cola teu corpo no meu que a noite está gelada O dia já vem vindo É de madrugada O que interessa nessa vida é uma vida boa Não vamos mais brigar Por qualquer coisa à toa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção e nunca seu adeus Chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação que é você Chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação que é você A gente já está há muito tempo nessa estrada Numa profissão tão desesperada Eu sei que minha luta às vezes te deixa sem graça Mas eu nunca sei tudo o que se passa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção e nunca seu adeus Chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação que é você Chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação que é você Rola teu corpo no meu que a noite está gelada O dia já vem vindo é de madrugada O dia já vem vindo é de madrugada O dia já vem vindo é de madrugada Jonsa Marcos Estou deprimido, tô quase vencido pela solidão Pois a Daniela me deixou, já era e eu fiquei na mão Não sei o que faço, tô só o bagaço de tanto sofrer Pra me consolar vou voltar pro bachora e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance nem voltar pra mim Estou deprimido, tô quase vencido pela solidão Pois a Daniela me deixou, já era e eu fiquei na mão Não sei o que faço, tô só o bagaço de tanto sofrer Pra me consolar vou voltar pro bachora e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance nem voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance nem voltar pra mim José Marcos, ou saudade Eu tô carente, tô maluco, tô doidão Essa mulher tem o cabelo comprido O corpo dela se parece um avião Quando ela passa de frente da minha casa Se rebolando pra chamar minha atenção Minha mulher que é muito ciumenta Brigou comigo e pediu a separação Agora eu sei que minha mulher não me quer Eu vou ficar com a mulher do cabelão Eu tô carente, tô maluco, tô doidão Eu tô carente, tô maluco, tô doidão Eu tô carente, tô maluco, tô doidão Eu tô de olho é na mulher do cabelão Essa mulher tem o cabelo comprido O corpo dela se parece um avião Quando ela passa de frente da minha casa Se rebolando pra chamar minha atenção Minha mulher que é muito ciumenta Eu tô carente, tô doidão Eu tô de olho na mulher do cabelão Eu tô carente, tô maluco, tô doidão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.